Ora, muito bem-vindos a este canal do YouTube, hoje vamos fazer aqui a apresentação da transformação da minha ideia, transformação da minha carrinha, Vite, versão longa, em autocaravana. Vamos a isso! Aqui temos a Maria a dormir. Bom dia! Essa aqui é a nossa cama, vamos então a essa apresentação. Enquanto vamos preparar aqui o nosso pequeno almoço, vou lhes dar uma ideia geral da minha modificação aqui da carrinha. Olha, começamos aqui pela parte de trás, que é bastante importante. Aqui a parte de trás é onde temos a nossa cozinha. Ali temos o fogão que pode ser usado no próprio sítio, mas no caso se calhar também poderíamos usar na mesa cá fora. Aqui os espaços feitos, o armário que eu fiz e os espaços, encontrei estas caixas, sem caixa, muito bem, onde temos tudo o que é preciso. aqui desse lado tem a água, acho que são 30 litros, água limpa. Tem uma pequena arrumação aqui ao lado, com pequenas garrafas de gás, grelhas, coisas assim. Toda essa transformação, toda esta ideia, começou em 2020 com a pandemia. Podem conferir aqui no link que deixo para um outro vídeo, que todo esse móvel, esse aqui com o lavatório e a cama, foram feitos por uma outra carrinha, por uma Renault Tráfico de passageiros. Ou seja, numa situação provisória, eu fiz esses móveis para se adaptar naquela carrinha, mas depois poder fazer a sua utilidade principal, que é de passageiros. Mas depois, investi então nessa nova viatura, nessa Mercedes Vite, e esses mesmos móveis, eu passei para esta carrinha. Com muita sorte minha, consegui adaptar muito bem. Embora essa versão dessa carrinha, seja longa, o que fez com que tivesse um espaço extra, por exemplo, esse móvel era pequeno, estava aqui esse espaço extra, depois já mostro-lhes o que é que eu fiz com esse espaço extra. O móvel maior, estava feito para encaixar na outra carrinha, consegui cortar e depois fazer uma pequena adaptação aqui aos lados, também funcionou muito bem. A adaptação corre bem. Aqui esse móvel, que estava já feito, onde tem a sanita, o lavatório e tudo mais, adaptou-se perfeitamente. Agora aqui, a parte da cama. A cama serve de sofá, portanto, vamos aqui desmontar a cama. Acabamos de acordar. Como podem ver, a cama já está montada e ainda fica a arrumação debaixo da cama. Falar em arrumação, até temos um pequeno aquecedor elétrico a óleo, dá um jeton no inverno, porque há muitos campings com eletricidade e um pequeno aquecedor aqui faz um conforto, uma coisa extraordinária. Outra adaptação que fiz aqui. O móvel inicial era este, onde tem aqui as águas sujas, a sanita, o lavatório. Acrescentei-lhe aqui uma ficha, um interruptor elétrico, para a bomba não estar sempre sujeita a corrente, pode haver algum derrame. Mas como a versão da carrinha é longa, este espaço é extra. Ainda consegui fazer aqui mais um pequeno armário. E falando da versão longa da carrinha, em relação a Renault Trafico, podemos ver aqui este espaço extra. Eu não tinha isto na outra carrinha. Isto é um bom espaço que ainda não estou aproveitando na sua capacidade máxima. Eu só tenho aqui esta pequena caixa, mas se pode levar mais uma ou mais duas, eu quero fazer mesmo aqui um móvel. Outra coisa em relação a esta carrinha. Ela veio com uma divisória, não tirei divisória. Aqui tem original a abertura do vidro. A parte, uma concavidade que existe aqui, aproveitei-a para arrumar para já esta pequena bateria, mas quero substituir por uma maior. Fiz aqui este armário, estas portas de correr. E tem algumas ferramentas, tem algumas coisas que consegui arrumar aqui. Tudo isso foi isolado com uma barreira anti-vapor. Ou seja, toda a umidade que possa estar na carrinha, não entra em contacto com a chapa. Aqui usei corticite porque é mais maleável e foi um bom isolante. Mas tudo o resto, toda a carrinha, foi isolada desta maneira. Como está a ver, aqui tem a madeira, mas depois tem uma placa dessas, isolante. E depois tem aqui a barreira anti-vapor. Toda a carrinha está isolada desta maneira. O tempo de transformação desta carrinha. Todo o isolamento, o envernizamento das madeiras, o corte, o fazer o chão. Tem aqui uns promenores muito interessantes no chão. O chão ficou mais alto. Adaptou-se isto aqui, esta chapa, estas conteneiras. As casinhas, ficou tudo muito bem arrematado. O tempo de fazer esta transformação foi em duas semanas. Em duas semanas posso dizer que foi muito rápido. Uma das razões de ter sido tão rápido foi os móveis já estarem feitos. A cama, o lavatório e ali a cozinha. Nessas duas semanas tive uma ajuda incrível, senão não era possível, do Carlos Leite. Um amigo que vive no Porto e que me deu uma ajuda extraordinária. Estava a pensar como é que se fazia, como é que se cortava. E ele dizia, o que é que queres fazer? Ele dizia e ele punha a mãos à obra. Pum, pum, já está. Um pormenor muito importante foi a montagem desta clara boia aqui. Essa clara boia, exatamente. Eu penso que são 28 por 28 cm. Essa clara boia está sempre, mesmo fechada, há sempre uma ventilação. Ou seja, para dormir é perfeito. É um respirador natural, está sempre a ventilar. Foi uma boa aquisição. A nível de iluminação, montei-lhe 3 LEDs. E sinceramente, LED de touch é mais que suficiente. Montei-lhe aqui um socket para carregar telemóveis. E existem aqui pequenas coisas que quero melhorar. Como fazer uma pequena eletrificação para 220. Põe ali tipo uma tripla à frente, uma tripla atrás. Para quando estiver nos campings e ligar, estar sempre, ter tomadas à mão e não ter que usar aqui a extensão. Vou fazer uma pequena eletrificação aqui dentro e fica resolvido. Opção para o chão. Vinílio. Muito satisfeito. Comprei um vinílio de boa qualidade. Também a área é pequena, não sei assim, me desvendiu-se. Também tem por baixo o tal isolamento, tal e qual que me foi com o resto, isolamento térmico. E depois a fita, lembrana, essa fita, ativa-vapor. Barreira de vapor. Aqui também a porta da mesma maneira, como podem ver. Tudo feito isso. Os moldes para vazar isso eram as próprias forras que a carrinha já trazia originalmente. Aqui a parte da sanita. Está bem pensado. Serve de assente. Serve para pulvo igual à noite, se a gente quiser fazer alguma coisa cá dentro. Mas por baixo temos aqui a sanita. Em caso de necessidade, a necessidade é próprio não. Está aqui. Depois pode ser despejada nos sítios próprios para isso. Como podem ver, a carrinha não é muito grande. Mesmo assim, com imaginação, consegue-se muito a coisa. Aquela mesma mesa que está lá fora para o pequeno almoço. Nós à noite, se for de inverno, já fizemos uma viagem de inverno, em março, estava frio. E à noite, uma das pessoas pode sentar aqui, a porta fechada, a mesa fica montada aqui. E outra pessoa fica sentada aqui, no sofá. E a gente pode comer cá dentro. Aqui, como podem ver, a parte de trás do carrinho, o vírus traseiro. Isolei com madeira aquela espuma de isolamento e a barreira anti-vapor. Também é refletor. É o aspecto que fica fora, é esse. Por dentro. Fica assim com esse aspecto, madeira. Pus-lhe aqui essas peças para poder encaixar. E ali um ferrulho. Mas o ferrulho parti, agora está com isso. Muito simples. Isso tira daqui. Puxa. Aí já está. Para menores. Quando se está a andar de carrinha, aqui os colchões podem ter tendência a virar ou fugir daqui da cama. Mas eu pus aqui essa peça. Aliás, tem três peças. Que aguenta o colchão. Esse. E esse colchão aguenta aquele outro. Não tem qualquer problema. Mas ainda existe um outro pormenor. Que é, toda essa armação que é deslizante para se montar a cama e desmontar, pode também correr. Então o que é que eu fiz? Mas aqui ao lado, como pode ver, aguenta e já não corre. E fica tudo no seu lugar. Outro pormenor. O que se arruma aqui em baixo também que o andamento podia fugir. Pus aqui uma calha e duas calhas. E tem aqui, que está ali, uma tábua que entra aqui e que faz tipo uma porta. Podia estar feito com dobradiças e tudo. Mas na pressa, na pressa de fazer, essa foi a solução mais rápida. Agora vamos falar de um aspecto legal da questão. Com entusiasmo de tudo, não pensei nada na parte legal da transformação da carrinha. Não é que caja aqui grandes transformações, não há qualquer mudança estrutural. Tudo o que eu fiz foi fixar essas placas isolantes, as madeiras e tudo mais. Mas, parece que a nossa lei exige que façamos um aditamento ou livrete. Há um licenciamento para isso. E o licenciamento que eu vou tirar para isso, vai ser um dormitório especial. É um licenciamento muito mais simples que seja uma autocaravana. Para a autocaravana, penso que tem que ter uma altura mínima que isso não tem. Então, 1,31m. Isso é uma coisa muito simples e também o custo de licenciamento é mais baixo. Então, o que é que eu tenho que fazer para pôr isso legal? Olha, vou ter que tirar medidas a isso tudo. Medidas da altura, dos móveis e fazer um pequeno desenho. Há uma coisa muito básica, um pequeno desenho. um brocadinho, um brocadinho, toda a disposição dos móveis e entregar isso a um engenheiro mecânico. Ele então vai fazer, digamos, uma planta, tudo à escala, com as medidas que eu vou lhe dar, com toda essa configuração que está aqui montada. E ele é que vai fazer o pedido para o licenciamento. Há outra coisa que é precisa. Vai ter aqui um centro de dispersos, pode ser um centro de dispersos, na quarta que seja solar, para pesar a carrinha e ter um comprovativo do peso da carrinha. Ou seja, para terem a certeza que tudo o material que eu fiz aqui, o peso não existe demasiado para a capacidade da carrinha. Coisa que não é. Depois disso tudo, depois de ter o peso, ter as medidas e fazer o desenho para entregar ao engenheiro mecânico, ele vai-me preparar todo o processo, vai-me enviar esse processo. Eu vou à delegação de trânsito ou ao IMT, não sei, depois eu ponho aqui o link. E vou a pagar uma licença de 150€ para legalizar aqui essa questão. Podem vir fazer uma expressão à carrinha ou não. Às vezes vêm, às vezes não vêm. Mas basicamente é isso. Eu penso que o custo total para legalizar aqui essa questão vai andar na volta dos 500€, pagando ao engenheiro e a licença para a mudança. Espero que esse vídeo tenha sido interessante, no mínimo. Ponha aí um subscribe. E agora vamos tomar um pequeno almoço. E fica atento a novos vídeos. Até à próxima. Tchau. Tchau.